Lhe falei do meu passado e me perdoou Isso teve um alto preço que ele já pagou lá na cruz E mostrou-me as mãos feridas pelo amor de muitas vidas E uma dessas muitas vidas era eu Quem neste mundo amor tão grande pode ter De entregar a própria vida sem temer Quem já sentiu a dor de ser cavado em uma cruz Pagando pelos erros que não cometeu De olhar nos olhos de quem tanto mal lhe fez E sem ressentimento oferecer perdão Quem pode ser melhor amigo que o Senhor Que pelo servo a própria vida renunciou Quem pode ser melhor amigo que o Senhor Que pelo servo a própria vida renunciou Meu amigo Meu amigo